Sexta-feira é dia de Notícia Cultural. Sexta-feira, música ao vivo do Notícia de Picos, dentro do Notícia Cultural, pra te colocar logo nesse clima de sextouro. Olha quem é que tá trazendo essa energia positiva, meu amigo! Nessa sexta-feira, pra assinar a nossa trilha sonora, Shirley Lima. Shirley, bom dia pra você. Bom dia. Que maravilha estar contando com a sua participação hoje aqui, meu amigo. Eu que fico muito feliz. Shirley, cara, me diz aí, 2024 começou, e como é que começou aí esse ano pra galera da cena artística, cultural aqui de Picos? Ah, muito bom. Muitas festas, né, no Réveillon, né, já entrando agora a semana, sempre com muitos eventos. Fico muito feliz aí. A gente também tá com um projeto também de lançar as músicas também, autorais, que a gente gravou nesse segundo semestre, né. E clipe também, vamos se organizar também pra fazer. Tem muita novidade aí. O Shirley, que é um rosto conhecido aqui em Picos, quando se fala dessa cena artística e cultural dos cantores aqui de Picos, é um cara que tem uma imagem que, quando você olha pra ti, Shirley, quando eu olho pra você, eu vejo todo um leque de uma parte desse estilo musical que a gente vai encontrar ali o reggae, o pop rock, esse som alternativo. E hoje aqui em Picos não tem como não falar que você, junto com toda a galera da banda Guerreiros, é uma referência quando fala nesse tipo de som. Ah, de verdade. A gente tá representando desde 2005, né. É uma estrada, é uma caminhada. É uma descaminhada, né. A gente ficou muito feliz de estar fazendo essa proposta de música autoral também, né. Não só pelo pop, com rock, com reggae, né. A gente mistura tudo isso e a gente também faz nos barzinhos também o que o pessoal pede, né. Fica aquela coisa bem misturada, muito legal. Shirley, 2005, próximo ano, 2025 aí, são quase 20 anos, cara. Quase duas décadas aqui em Picos, levando esse som com toda essa energia, com essa vibe positiva. E o Shirley começou a cantar como? Como foi que você se descobriu como cantor? Ah, eu fui 19, 19, 20 anos. Foi, mas assim, mas desde criança, né, que eu gosto de música, sempre ouvindo nos rádios, e tendo aquela curiosidade de aprender o instrumento, né. Mas só quando eu fiquei de maior que eu tive a oportunidade de comprar um violão e começar a estudar aí, e é engraçado essa vida. Maravilha. Vamos de música, então? Vamos de música. O que é que você preparou pra gente? Ah, eu vou fazer uma autoral. Massa, gosta das autorais. Eu e você. Perfeito. Vai lá. O sol, o som do vento traz A lembrança do cheirinho bom teu Brilhando mais, fazendo Tudo acontecer Todo dia realizado A presença de te ver O tempo traz você Eu me sinto bem Mas logo o domingo chega Vem acordar cedinho O tempo traz você Eu me sinto bem Eu me sinto bem Mas logo o domingo chega Vem acordar cedinho Cedinho Nós dois Juntinho, cedinho Juntinho, cedinho Nós dois Juntinho Cedinho Eu e você Cedinho Já com música ao vivo Aqui Cedinho Na tela do seu canal 5.1 Shirley, essa música é autoral E não só você Como a turma da galera A galera da banda Guerreiros Vocês inclusive Já lançaram CD Já lançaram EP Com som totalmente autoral A outra música está no Spotify Que se chama Evolução Essa música que eu acabei de cantar Já é do nosso próximo CD A gente vai lançar E são seis faixas Do CD Evolução Inclusive Diga-me o que sente Que é uma das mais conhecidas Encontrei o amor Tem vários outros Coração é o ouro Pé de moleque Diga-me o que sente Coração é um ouro Para mim assim É quase um mantra Diga-me o que sente E o que vai Bom demais O pessoal sempre pede Cara, assim É perfeito Eu lembro que vocês participaram Do encerramento Do Picos da Gente O programa especial Que nós fizemos aqui Para o aniversário de Picos E a gente encerrou O programa especial Naquele ano Com Diga-me o que sente Diga-me o que sente Cara, a vibe positiva A energia que tomou conta Aqui desse estúdio A galera pra cima Com esse som Muito bom Muito bom Vamos de mais música? Vamos Vamos então com música ao vivo Aqui no Notícia Cultural Com Shirley Lima Vamos lá Quando a noite Quando a noite caiu o som Te trazer algum sonho bom E fazer tudo E fazer tudo transceder Não está pelo ar Que sentir qual É capaz de amar Se livre pra cantar Uou, 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 Nat Roots, reggae palmas chegou, uou, 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 transformando toda noite em amor, bubu, é, Nat Roots. Perfeito, cara. Sabe o que me veio aqui na mente agora? Quintal. Quintal, eita, muito bom. Eita, meu amigo, a geração, a geração Z não vai saber o que é, né, cara? Não, não vai, não vai. Tá um bar, pessoal, era um barzinho que tinha aqui em Picos, ali na Nossa Senhora de Fátima, música toda semana, música massa, Emanuele Brandão, Fafá Santana, Juliana Gaggs, Deiziane Nunes, Banda Guerreiros, Conati Russo, Rapa, rapaz, nostalgia nessa sexta-feira, muita nostalgia. Shirley, pra quem quer contratar o teu show, toda a banda também, Guerreiros, como é que faz pra te contratar? Divulga aí as tuas redes sociais, telefone pra contato. Certo, só ligar, né, vou mandar o WhatsApp, 99376506, né, falar com a nossa secretária, ou na nossa rede social, só colocar a Banda Guerreiros, tá tudo certo. Show de bola, Shirley, queria agradecer a sua participação, meu amigo. O Shirley, toda vez que a produção liga pro Sherry, pra Banda Guerreiros, rapidamente, claro, a gente topa, dia que hora, obrigado, tenho certeza que quem tá em casa, acompanhando o Notícia de Picos, já tá nesse clima de sextou, fechando essa semana de trabalho, com muita música positiva, e esse sonzão, esse sonzão aqui do Sherry. Sherry, você fica com a gente, obrigado, tá, pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. O Sherry fica com a gente, que a gente vai terminar com música ao vivo, o Notícia de Picos de hoje. Pra você que acompanhou a nossa programação ao longo de toda a semana, muito obrigado pela sua audiência, pra você rever as nossas reportagens, é só você acessar o CV Play. Mais notícias em função de toda a grande região de Picos, você tem a partir de 12h10 no seu Jornal de Picos. Excelente final de semana pra você, e a gente termina com o som de Sherry Lima no Notícia Cultural. Diga-me o que senti e o que vai rolar. Vai rolar muito o som. Uh, notícia cultural. Nesse espaço que é o mundo Torna-nos sensíveis a acreditar Levantar Essa bandeira de puta cor Para muitos ignorar Vejo Um sabor a degustar Suas palavras de incentivo Creio que tudo pode mudar A paz que não limita chega Diga-me o que senti E o que vai rolar Vai rolar Legal Obrigado Vai rolar Uh Olha isso Tão